Fala abençoados, tudo bem com vocês? Ian Tavares para mais um vídeo. E hoje, de novo, utilidade pública, galera. Foi liberado pela Caixa Econômica Federal o calendário para um saque emergencial de R$ 1.045 do FGTS. É isso que eu vou falar com vocês hoje. Então, vem comigo. E vou te contar uma coisa, hein? Eu, particularmente, detestei esse calendário. Se é emergencial, tem que ser de imediato. E tem gente que vai receber lá para o final do ano. Oh, Jesus, meu amado. Mas vamos lá. A partir do dia 29 de junho, vai poder ser acessado para consultar o saldo do valor de R$ 1.045. E, olha, eu tenho três contas do FGTS. Eu vou poder sacar todo o valor dessas três contas? Sim. Porém, somente R$ 1.045. Somando as três contas, não pode ultrapassar o limite de R$ 1.045. Ah, mas eu não tenho R$ 1.045. Mesmo somando as três, você vai poder sacar o valor todo da sua conta, mesmo que seja inferior a R$ 1.045. Beleza? Como que vai funcionar? O saque do FGTS vai ser de acordo com a data de aniversário. Começando pela galera que faz aniversário em janeiro. Porém, até o dia 25 de julho, só vai conseguir verificar através do aplicativo Caixa Tem. O mesmo aplicativo que for usado para o saque do auxílio emergencial de R$ 600. Já os saques em dinheiro e transferência, seguirão uma outra data. Ou seja, a primeira data é a data do pagamento entrando na sua conta. Beleza? Nesse período, você vai poder fazer pagamentos de boleto, como água, luz, telefone, compras online. Porém, se você quiser sacar esse dinheiro ou transferir esse dinheiro, aí já é uma outra data no calendário que eu vou estar mostrando para vocês. Mas como eu vou saber se tem dinheiro na minha conta do FGTS? Galera, é muito simples. Você vai estar entrando no site da Caixa ou baixando o aplicativo FGTS. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo. Também tem uma outra opção que eu acho a mais viável, que é você ligar para o 111. E lá vai pedir todas as informações possíveis. Nada difícil, muito simples. Você vai estar digitando o seu CPF, colocando a sua data de aniversário, e lá eles vão te passar as informações. Se você tem de saldo na sua conta, se você tem direito a receber esse benefício, ainda vão te informar a data de saque e transferência. Beleza? Então, pessoal, fica ligado aí no calendário aqui que eu vou estar botando aqui. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Se você não é inscrito em nosso canal e está chegando agora, quer estar por dentro de tudo, todas essas dicas, todas essas informações, é só você se inscrever aí no nosso canal. Clica no sininho para você não perder nenhum vídeo. Sempre que eu estiver postando um vídeo, você vai receber a notificação. Beleza? Se gostou, dá um like aí para fortalecer. Comenta aí o que você achou desse saque emergencial. Eu, particularmente, não gostei, galera. Se é um saque emergencial, tinha que ser para ontem. Tem gente que vai receber só lá para o final do ano. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou desse calendário, galera. Se você não achou nada, comenta também, só para engajar o vídeo. Beleza? Vou ficando por aqui. Beijo no coração. Tchau, tchau.